Live na RIC TV, jornalismo de resultado. Os primeiros depoimentos do caso da vereadora Maria Letícia, que pode perder o mandato por quebra de decoro parlamentar, foram marcados para hoje. Mais das cinco pessoas convocadas, só uma falou no Conselho de Ética. Pedro Talim traz as informações. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, manhã movimentada aqui na Câmara Municipal de Curitiba, com a primeira ação ali para ouvir os depoimentos na investigação contra a vereadora Maria Letícia. Ela é investigada por embriaguez ao volante e também desacato aos policiais que atenderam a ocorrência. Porém, a expectativa era que quatro testemunhas falassem, mas só uma falou. A soldado Roberta, que atendeu. Então, neste caso, ela que é da Polícia Militar. O outro PM, que também atendeu a ocorrência, foi impedido de falar porque entrou com um processo contra a vereadora Maria Letícia. O policial civil, que também teria sido convocado, não pôde vir porque está de férias. E aí teve dificuldade no contato entre o Conselho de Ética e o policial. Além disso, o dono do carro em que Maria Letícia bateu e causou ali o acidente optou por não falar. A gente lembra que todas essas pessoas são convidadas a depor. Nenhuma é obrigada a vir até aqui à Câmara Municipal. Na próxima semana, dia 15, sexta-feira, vai continuar, então, tendo esses depoimentos. São mais duas testemunhas de acusação, o policial civil, que vão tentar mais uma vez entrar em contato, e também um tenente da polícia, que foi citado no testemunho, então, no depoimento da soldado Roberto. Na sequência, então, vem todas as testemunhas de defesa e, por último, Maria Letícia deve ser ouvida. O prazo para encerrar este processo é 6 de maio. E nós seguimos acompanhando aqui na RIC TV e também no portal ric.com.br, onde está lá a nossa...